Queridos alunos e responsáveis, me chamo Isabela Ruiz, sou diretora da unidade Matriz Educação Bangu. Estou aqui para dar uma excelente notícia, pois na última pesquisa de satisfação, vocês nos solicitaram que nós zelássemos mais pela nossa segurança. E desde o mês de julho nós estamos implementando a instalação de nossas câmeras, que posso dizer com grande satisfação, que estão 100% instaladas. Então gostaríamos muito de agradecer a parceria e a contribuição que vocês fizeram para que nós possamos seguir esse grande colégio, cujo principal objetivo é a formação de valor. Muito obrigada e uma excelente semana a todos.